Fala rapaziada, começando mais um vídeozinho com vocês, e é o seguinte, tem uma novidade, o nosso servidor agora cara, calma aí tiozão, calma aí tiozão, os caras ficam putos, toma dedo para vocês aí seus otários, olha aí, esses caras ficam putos, olha só como é que eles ficam putos, você chega pertinho ali, vai dar merda, isso certeza vai dar merda, por isso que eu já estou de moto, passa assim perto deles e faz o dedo aí, toma aí seus otários, dedo para você aí, cara, esse cara fica puto, então tem uma novidade no servidor agora, que agora tem polícia federal, polícia federal, polícia rodoviária, ou seja, os caras vão fazer campana aqui embaixo, mano, eu quero passar ali, para ver se já tem alguma polícia, eu estou querendo fazer um dinheiro, vocês estão vendo que eu estou com pouco dinheiro ali, é porque eu peguei toda a minha grana e ajudei os caras para pegar o galpão lá de 5 milhões, mano, cabe 4 mil toneladas de droga dentro, mano, 4 mil toneladas, vocês não estão entendendo, mano, os caras falaram que é 4 milhões de extras e processado cabe lá dentro, ou é 2 milhões, o negócio assim, sei lá, a caixa cabe 2 milhões, sei lá, o negócio assim, 2 ou 4, cara, é muito, mano, 2 toneladas, acho que é 2 toneladas, não sei se eu falei 4, acho que é 2 toneladas, 2 mil toneladas, mil, 2 mil, não é 2 toneladas, não é 2 mil, é muita droga, não tem nem como encher aquilo lá, mano, isso é louco, o ruim é que agora não está para não ter acesso a ele, porque o cara que pegou, né, o local lá, que é o líder, ele não está online agora, mano, para mostrar, então eu vou ficar devendo essa para vocês, vou ter que mostrar em outro vídeo, o galpão, eu vou ter que fazer um vídeo, né, a gente enchendo aquele galpão, então, está de boa, até agora eu não vi nenhuma polícia federal, mano, eu estou passando por aqui, eu quero pegar meu caminhão lá, tá ligado, eu tenho que fazer um dinheiro, estou com 40 mil só, velho, está foda, agora sim, agora o próximo dia que a gente pegar, a gente vai pegar um helicóptero, mano, pegar aquele de 1 milhão mesmo, tá ligado, aquele de 1 milhãozinho já está de boa, a gente ficar andando por aí, ó, eu creio que a federal, mano, a federal vai ficar mais nessas estradinhas aqui, tá ligado, então a gente tem que ficar esperto, eu queria conhecer os pontos delas, tá ligado, vamos dar uma outra volta aqui, calma aí, vamos aproveitar, né, mano, quero ver onde que fica esses caras, mano, deve ter algum posto, não tem, deve ter algum posto avançado, mano, vamos dar uma zoiada aqui, olha que ele está de moto, a motinha agora está com a cor certa, aí, ó, pretão, pá, só a porra ali do capacete, mano, aqui não dá, mano, não dá para mudar e deixar fixo, tá ligado, colocar para do lado, está de boa, ah, tem uma coisa nova também, eles colocaram, acho que tatuagem, mano, deixa eu dar uma encostada aqui, deixa eu ver aqui, acho que eles colocaram tatuagem no mapa, mano, deixa eu ver se tem algum desenho novo no mapa de tatuagem, ah, L, vamos ver se tem algum pouco de tatuagem, ó, P, R, S, T, aham, o que que é isso? Traga Purse, não, tá com algum outro nome, mano, mas acho que tem um negócio de tatuagem assim, ó, tato, alguma coisa assim, mano, não sei onde que é, cara, é que eu vi lá no Discord, tá ligado, atualização, criaram uma sala de tatuagem, eu vi uma fotinha lá no, do carinha que botou uma tatuagem no pescoço, então, deve ter, mano, não sei onde que é, mas tem, depois eu vou dar uma olhada também, mas vamos dar uma volta aqui, só até ali na frente, só para a gente ver se não acha algum, algum ponto específico da, 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 da polícia rodoviária, mano, ó, aquele carro ali, tá com o farol só aceso, mano, estranho, hein, carro de NPC com o farol só aceso, nossa, FPS, carro, foi uma beleza, agora já voltou, é, vou ter que fazer a curva ali na frente, mano, como é que, fez o download de alguma coisa aqui, deixa eu ver, flash, acho que era a de mim, mano, fez um download do flash, que porra é aquilo, flash, todo dia é um, é um skin nova da de mim, é, acho que não vai ter aqui não, mano, acho que vou ter que voltar, tá ligado? para lá, a polícia dela não vai ficar, mano, vamos ver o outro caminho que a gente faz, né, é porque aqui não tem só a nossa droga, né, mano, eu não sei onde que é as outras, tá ligado? ah, de maconha, de LSD, metafetamina, então tem que ver, mano, ok, por onde esses caras ficam, provavelmente eles vão ficar lá perto do processador também, aí é foda, hein, mano, vai ser osso, aí, vai ter que ter a mesma porra do helicóptero, velho, vai ter que ter o helicóptero, não tem outro escapatório, velho, o bichinho, hein, o bichinho é barra rápido, né, querendo, é barra rápido, entre aspas, né, 166 km, tá, a gente está indo para o lado errado, né, a gente vai ter que entrar ali, novamente, para a gente pegar lá o caminhão, o caminhão está vazio, então, está de boa, tá ligado? a gente está tranquila, quem não lembra daqui, a filha da mãe me trouxe para cá, naquele galpãozinho ali, só para, já sabe, né, só para me sequestrar, malandro, mas teve o troco, a criança, né, teve o troquinho, foi jogado de cima de um L, aí, já está ficando o dia, está tranquilo, é, pelo, pelo, por aqui, eu não vi nenhum, ninguém da rodoviária, né, velho, eu acho que esses caras aparecem depois que você pega as coisas, tá ligado? isso que é foda, e eu estou desarmado, e eu me jogar lá de novo na água, se aparecer aqueles caras, eu espero que ninguém me meta bala, tá ligado? que não faz sentido, se eu jogar na água e o cara meter bala, né, mas eu acho que não vou não, vamos ver, eu vou pular pelo outro lado, os caras não me veem mesmo, chegando aqui no local, o capacete trocou de coisa, não sei, é porque eu parei ali para tirar uma print, para postar lá no Instagram, talvez, não sei, não sei se eu usei para o ponto no thumb aqui do vídeo, mas acho que é para o Instagram, que eu vou colocar, se você quiser ver, está aí na descrição, só olhar lá no Instagram, meu brother, tá, deixa eu guardar aqui minha motinha, guardar, vamos aqui em possuídos, eu acho que o meu caminho está vazio, mano, pegar, ele está vazio, vamos embora, o gasolina está de boa, calma, deixa eu aproveitar para comprar coisa para comer aqui, né, mano, rapazes, eu estou ligado que vocês estão pedindo para a gente trazer, fazer dois vídeos, né, por dia, mano, mas, eu estou tentando, mano, o que eu não quero é enjoar do jogo, velho, eu sei que vocês estão, tipo, a milhão querendo ver mais, mas eu jogo isso aqui já tem dois anos, cara, o negócio é que eu não quero é me enjoar, tá ligado, se eu ficar jogando toda hora isso aqui, eu vou me enjoar, e eu não vou gravar mais vídeo, então é isso, aqui eu entro, gravo uns dois, três vídeos, fico quase um dia sem jogar, depois eu vou lá, mais dois, três vídeos, que não dá, mano, se eu ficar jogando isso aqui todo dia não, velho, tudo enjoa, mano, tudo, tudo, se faz enjoa, se você ficar fazendo tudo da hora vai enjoar, já era, vou deixar um vídeozinho, se der, eu posto dois, tá ligado, eu sei que eu prometi aí, que eu ia tacar dois, mas, no momento não está dando não, mano, vamos ver, se esse negócio do servidor dos potentes aí abrir, a gente vê essas paradas, tá ligado, e se eu conseguir jogar lá também, não, mano, tem essa porra também, é muita gente, velho, servidor cabe duas mil pessoas, tô ligado, mas, e o white leash, o discord dos caras tem 40 mil pessoas, mano, porra, isso aí é louco, mano, é gente demais, cara, então eu tenho que ver essa parada ainda, mano, se eu vou conseguir, jogar lá no servidor dos caras, não é só que eu tenho canal aqui, que os caras vão estar liberando pra mim entrar lá não, pelo menos eu acho que não é assim, né, acho que só acontece os canal grandes, streamer grande aí, a seleção de pessoas vai ser igual pra todos, eu acho, então vai ser difícil, mano, eu vou mandar lá, eu vou questionar as paradas que eles pedem, né, não sei ainda se saiu um negócio de história, quer mandar história, ninguém segue história, ninguém, mas pede, ninguém segue história, mano, me fala alguém que seguiu uma história que escreveu, mano, ninguém, ninguém segue essa porra, eu não sei pra que que pede ainda, né, mas, tem essa parada da historinha, que ninguém segue, tem mais algumas perguntas de Power Game, RDM, RDM, essas paradas aqui, qualquer um já sabe, né, você não precisa de saber, tipo, o que que é RDM, o que que é Power Game, mas você sabe que pode ou não fazer um servidor, né, você não pode matar à toa, você não pode atropelar à toa, você não pode fazer essas paradas à toa, a não ser se você, se o servidor que você joga, tenha a possibilidade de você ser um terrorista, aí, você faz o que você quiser, né, mano, atropela, você faz o caralho, quatro, mas não tem, né, a maioria não tem, quer dizer, eu nunca conheci algum que tenha, mas, vamos ver, mano, essa parada do servidor de espoteita, aí, se abrir, a gente joga lá, se der, eu até joguei, né, nesse final de semana passado, acho que eles abriam para testar todo mundo, só que, estava tendo ataque no servidor dos caras, então, estava meio lagado, então, não deu para olhar, não deu para mexer muito, tipo, jogar muito, né, deu para ver algumas coisas, inclusive, se eu não me engano, eu já taquei o vídeo, ou eu vou tacar depois desse, mano, eu gravei, quando eu entrei lá no servidor deles, só que, não deu para mostrar quase nada, mano, que estava lagado demais, os caras atacando o servidor, mano, então, vamos ver, se eu não taquei o vídeo, eu vou tacar, mano, deve ser pequeno os vídeos, uns 8 minutos, no máximo, 10, então, vou mostrar mais ou menos o básico, que eu consegui ver lá, tá, a gente está chegando aqui no local, eu não vejo ninguém aqui, tranquilo, tem o pessoal ali do motoclub, sentadinho, eu entrei errado aqui, parado que isso aqui demora, para caralho, para eu pegar, mano, você é louco, na real, toda vez que eu faço isso aqui, agora, está dando merda, vocês repararam, tem alguma coisa que você pegar no chão aqui, será que o cara deixou bastante aqui no chão, para mim, eu vou pegar esse aqui do chão também, tiozão, tem essa não, cadê, vamos aí, quatro, velho, só que não tem mais para cá não, os caras, os caras tem essa, tá ligado, de jogar o saquinho assim, pá, se tiver mais, mano, a gente vai catando, velho, acho que não tem mais não, mano, então, isso aí, se o servidor lá dos potatoes abrir, eu vou tentar entrar, aí, assim, acho que vai dar para postar dois vídeos, mano, que aí o servidor vai dar uma animada a mais, velho, que é mais coisas diferentes, aí, deixa aí para vocês, o que vocês querem que eu faça lá no servidor, mano, eu estou com a ideia de fazer um Uber, um Uber diferenciado, tá ligado, botar um Uber meio que bipolar, tá ligado, alguma coisa assim, um, sei lá, inventar algum Uber, tá ligado, ou, vocês deixam uns comentários aqui, tipo aí, de roleplay que vocês querem que fazem, não vou fazer esse negócio de gangue, mano, esquece, nem, nem, bota aí, já estou fazendo aqui, pô, vou lá para fazer a mesma coisa, não, quero fazer uma coisa diferente, deixa aí nos comentários, e nem, acho que, não sei, acho que vai ter assim, negócio de gangue assim, eu estou imaginando, cara, o servidor com duas, dois mil pessoas, não é duas mil pessoas, é dois mil BR, velho, isso vai dar muita treta, tiozão, mas é bom, é bom que lá, você toma banho e já era, não volta mais, então, vai limpar, pelo menos as primeiras duas semanas, vai limpar os, os anti-RP, isso vai ser bom, mas, vamos ver, mano, tá prometendo demais, esse servidor, mano, tô, eu entrei lá, vi um pouquinho básico, tá ligado, tá legal, não sei se eu já soltei, como eu já falei, mas acho que já soltei sim, para vocês, vamos ver, tá, agora, eu vou ter que, encher isso aqui, mano, deixa eu ver aqui o inventário, 70, é, mano, eu vou encher isso aqui, aí eu já volto aí com vocês, demorou, ô rapaziada, terminei de pegar tudo, só que uma coisa vai ser diferente, nessa rota, mano, a gente vai fazer uma rota, totalmente diferente, que a gente faz, mano, totalmente, porque senão, os caras vão pegar, e pegar nós, mano, tem polícia, é, o rodoviário, vocês estão ligados, né, então a gente vai fazer uma, uma viagem, diferente, dessa vez, vamos passar por lugares, assim, que a gente nunca passou antes, pra que, pra fugir, né, se não, os caras fazem um cerco, e pega nós, na rodovia, aí, voltando a falar, lá do servidor, mano, uma coisa vai ser chata, que vocês vão ver, no iniciozinho, assim, pelo menos, no inicio, assim, acho que vai continuar, por um bom tempo, é, o servidor, lá do potência, tomar ataque, mano, ataque de DOS, vocês vão ver, muitas das vezes, o servidor lagado, mano, porque os caras, do 5M, vai ver que o público, dele tá indo pra lá, e eles vão ficar puto, com isso, aí, você vai ser, ah, mas você concorda com isso, lógico que não, né, mano, porra, atacar um servidor, pra que, mano, o que o cara, tá fazendo com você, ele só fez, algo melhor, ou diferente, que todo mundo, quer ver, né, velho, o que você tem que fazer, é isso aí, também, você tem que fazer coisa diferente, que vai chamar a atenção, cara, é isso que faz, velho, se não, você vai ficar preso sempre, no 5M, mas você quer ficar só aqui, 32 pessoas, sempre, mano, lá não, lá é 2 mil pessoas, cara, eu entrei lá, e não tem lag, não dá lag, cara, uma coisa esquisita, mano, é que tem gente, pra caralho, em volta de você, e não dá lag de FPS, mano, é isso que, porra, ficou top demais, cara, só que o que vai estragar um pouco, vai ser isso, ataque DDOS, mesmo os caras contratando, um serviço foda, de, anti-DDOS, vai ter ataque, mano, é certeza, a comunidade brasileira, é uma porcaria, nesse sentido, mano, todo, qualquer jogo, que tenha, multiplayer, e que, tipo, o Brasil, pode criar, vários tipos de servidores, mano, um vai querer atacar o outro, vai ficar sendo o melhor, mano, é sempre assim, mano, sempre foi assim, foda isso, alguém me falando, alguma coisa comigo, na, no Discord, os caras, vão querer ficar atacando, pra tentar, tipo, né, desanimar, o pessoal, como aconteceu, né, agora, nesse teste, que eu gravei lá, eles atacaram, atacaram sim, que eu vi, tá, mano, a gente vai ter que passar, por aqui mesmo, deixa eu ver aqui, uma coisa, dar uma parada, a gente vai passar por aqui, exatamente, vai passar por aqui, nessa estradinha, vai seguir, depois vai passar, vai subir por aqui, e vai passar aqui por cima, tá ligado? Então, a gente vai ter que marcar aqui, já, deixar bem marcadinho, agora, vai torcer, mano, vamos torcer aqui, porque, se tiver rodoviário aqui, nessa ruazinha, deu pra nós, velho, não tem como dar fuga de caminhão, não, vai ter que parar, e ser, levado em cana, e, isso aí, mano, é essa porra, assim mesmo, os cara, os cara, é tenso, velho, é foda, essa briguinha tenso, mas, tomara que eles consigam, se eles conseguissem, essa parada de não, receber tanto ataque, tá ligado? Conseguir desviar esses ataques, entendeu? Esse porra, vai ser do caralho, mano, vai ser do caralho, esse servidor, velho, tá, o marquão é uma posiçãozinha, pra gente subir, diferente, né, por enquanto, tá do mesmo jeito, que a gente faz, mas eu marquei um localzinho, pra gente subir, mano, pra tentar fugir ao máximo, porque aqui, não tem como fazer nada, mano, se tivesse aquela ideia minha, de pegar um barco, a gente até que podia tentar, fazer um RP diferente, com um barco, mano, eu acho que dá, pra você comprar um barco, só que o barco, ele não cabe muita coisa, então não adianta, né, mano, a gente podia botar um barco, aí que caiba, sei lá, chegou alguém aqui, chegou alguém aqui, pra pegar o caminhãozinho, também, ó, o carinha do, ó, tem outro carro aqui, esse carro aqui é de, de player normal, tá muito devagar, mas eu acho, né, mano, é, de player normal sim, passar por aqui, por baixo, passa direto, tá de boa, bom, vai ser ele na frente, ali, mano, ali a gente vai subir, cara, a gente vai fazer uma, uma voltinha, diferentemente, é porque essa parte aqui, eu tenho certeza, que os caras, por favor, tá fazendo uma barreira, ali, não, 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 do local onde vai processador, ué, é porque não tem, como fazer outro caminho, não ser esse, mano, é foda, isso que foda, não tem opções, ou, é, tem tipo, helicóptero, né, o helicóptero, se é isso, os caras não te pegam, não, mano, mas o helicóptero está a um milhão, né, mano, e eu não tenho a Simone, né, o que que foi isso, mano, perdi a porta de trás do caminho, por que, mano, que porra é essa, ixi, ainda bem que a droga está bem amarrada ali, mano, que porra é aquela, mano, do nada, do nada saiu, velho, caralhos, aqui por cima é muito difícil, cara, é muito difícil ter policial, ah, o admin, filha da puta, certeza que foi esse demônio que quebrou meu, meu negócio, você quer ver se não é ele, eu vou atropelar essa porra, filho da puta, estava dentro do meu caminhão, e deu uma porrada, da certeza, sumiu, que desgraçado, mano, tomou um susto da porra, como aqui, do nada, ia sumir a porra da porta, acho que ele estava lá dentro, ele deu uma porrada, quebrou a porra do, do negócio, cara, e cada um, que porra é esse caminhão parado aí, tiozão, vai, mano, só da frente, 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 até que, ó, essa parte aqui é top, mano, de fazer as paradas, ó, ali você já consegue ver o local onde você vai, né, pô, daqui dá até pra fitar, senão já tem polícia, mano, olha só, cara, daqui já dá pra você fitar, mano, ó, você chega bem aqui, de boas, e aqui você consegue ver se já tem polícia lá embaixo, mano, ó, cara, aí sim, mano, acho que dá pra ver o movimento lá embaixo, gostei desse caminhozinho aqui, e a parte de trás já tá foda já, né, bom, se a polícia me parar, eu já sei o que eu vou falar, mano, são forças de outros, de outros seres humanos reconhecíveis, sem nem o que eu acabei de falar, mano, agora eu não sei o que eu vou fazer, como é que eu vou pra lá agora? É por aqui mesmo? Eu tenho pulado errado, eu creio que eu estou totalmente errado, mano, porque eu deveria estar passando por baixo, não por cima, mano, bom, se por aqui, acho que dá pra gente voltar e entrar ali, né, caralho, que caminho da porra, mano, nossa, não dá não, mano, calma aí, calma aí, calma aí, pra lá, alguma coisa, ixi, eu tô fazendo o caminho errado, velho, tá vendo aí, rapaziada, não pode confiar na mente, não, mano, tem que ter o GPS, é por aqui, quer ver, eles vão mandar eu voltar, vou marcar lá no local, sabia, mano, o caminho que eu tenho que fazer nessa porra, não adiantou em nada cortar o caminho ali, não adiantou em nada fazer aquele caminho, só deu pra ver mesmo, se dá pra ver se tem polícia, mas, olha aí, tô tendo que voltar tudo, basicamente, pra poder passar por debaixo da ponte, olha as ideias, tá um caminho feio, vou ter que tentar achar outro caminho depois, mano, esse caminho já não deu certo, estamos chegando aqui no local, agora é aquela situação, né, mano, sempre quando eu tô nessa porcaria aqui, sempre aparece aqueles caras, mano, sempre, parece que é um imã, cara, mas é aquela, mas eu vou me jogar na água, se você vir, eu me jogo na água, tá ligado, vamos aqui processar a criança, né, agora é aquela briga, vai demorar para o caramba, então quando eu terminar aqui, eu volto, pra gente voltar para o motoclub, ah, mano, na moral, eu vou vazar daqui, rapaziada, vai tomar no cedo, eu não vou ser preso de novo, não, sempre que eu tô aqui nessa porra, esse lugar, dá essa merda, tá doido, mano, aí eu aparecer aqui, os caras, falam que estão em patrulha, cara, tomando um burro, eu vou vazar daqui, mano, antes que ele dá merda, é muito provável que eu não vou conseguir chegar lá na porra do lugar, quer ver? Jerry Pai, Jerry Pai é, é um grupo especial, né, Jerry Pai, rapaz, é eu colocar o caminhão ali, mano, esses caras chegam, mano, eu tô, eu tô, tipo, quase sabendo que esses caras vão aparecer aqui, mano, quase certeza, vai, eu tenho que, vazar daqui, rápido, 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 mano, eu tava de boa, vocês viram, a gente tá, ó, eu tô aqui, tem 40 mil de gravação, nada de polícia, mano, é eu botar o pé naquela merda ali, que me dá polícia, mano, ah, vai se ferrar, cara, isso é louco, deixa eu vazar desse lugar e voltar pro motoclub, na real, tô achando que é arriscado voltar com esse caminhão, mano, vou deixar essa porra aqui, deixar o caminhãozinho aqui, trancado, trancado, pronto, essa porra trancada, não tem nada de legal na minha mão, vou chegar ali na frente, vou pedir um táxi, algum Uber, alguma coisa, vou voltar pro motoclub, mano, ah, não vou me arriscar não, deu, hein, agora, depois eu tenho que processar aquela porra lá, a polícia fica arrondando naquela área ali, mano, deixa eu ver se tem algum, algum serviço aqui de, táxi, creio que não tem o táxi, né, mano, ah, tá no caps look, mano, pode tirar o caps look aqui, vai desmultar o discórdio, mano, tá mutado só pra, ô carai, calmei, 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 que eu já sei o que eu vou fazer, mano, tá perto, né, o motoclubo tá aqui, velho, aqui na casa do carai, mano, tá longe pra porra, mano, tá longe demais, mano, ah, mano, vamos arriscar aqui esse dano, hein, ó, 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 Ainda bem que eu, eu pensei em voltar, mas o águia passou, ele chamou o caminhãozinho ali, mas já deu uma passada lá em cima pra ver se tem alguém, tá ligado, pra mandar a viatura, mano, é foda isso aí, mano, ele chamou o caminhão lá, tá ligado, ainda bem, velho, que eu não fui, senão esse filho da puta querendo vir atrás de mim, mano, foda que agora eu vou ter que ir correndo, mano, ah, vai se ferrar, tio, é, essa viagenzinha deu errado novamente, hein, cara, será que algum dia eu vou conseguir terminar uma boa? Tá difícil, hein, rapaz, tá difícil demais, mano, toda hora dá gente aqui, isso aqui, tá ligado, Tchau, 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 tchau. 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 E depois de 3 horas, meio-dia, 59 mil minutos e 10 segundos eu chego aqui no Motoclub. Minha mãe do céu, vocês viram que eu corri feito um louco, hein, mano? Puta que me pariu lá, velho. Tudo porque, né? Não precisa nem de falar, né? Então, rapaziada, a minha intenção era lavar aqui e ganhar um dinheiro, né? Mas, não deu. O pessoal... É só eu chegar lá e o pessoal começa a patrulhar feito um louco aí. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pelo menos cheguei a salvo aqui no Motoclub. E é isso aí, mano. Se você vir do lado do Boto Potato abrir, mano, se der a gente entra, velho. Eu vou botar lá, fazer minha inscrição lá e tudo, mano. Mas, qualquer coisa, vocês dão aquela focinha, comentando nos vídeos os caras, essas coisas assim, né? Vai que os caras aparecem, né? Então, deixa aquele like, compartilha. Valeu e até o próximo vídeo. Fui. Fui.